Não, poderia, poderia, ó, outra coisa, vou comentar aqui. Aqui o que? Ah, de vocês? Não, porque teve uma família que fez a cerveja, porque o amor não foi um charme, hein? Poderia ter sido. Amor, tira a fome, não é? A máquina. Entende? Não vai, não vai, não vai, não vai.